A 17ª edição da Expo Direto Cotrijal foi lançada nesta segunda-feira em um almoço no Galpão Crioulo do Palácio Piratini. O evento reuniu diversas autoridades, imprensa e a direção da Cotrijal. De acordo com o presidente, mais de 530 expositores das áreas de máquinas e implementos agrícolas confirmaram presença na exposição. Com toda essa turbulência que nós temos na área econômica, política, nós nos sentimos muito felizes pelo prestígio das empresas em participarem da Expo Direto. Desde novembro, todos os lotes, plotes e estandes comercializados. O governador José Ivo Sartori destacou a importância do evento que é reconhecido internacionalmente. Nós também achamos que a Expo Direto já é um patrimônio dos gaúchos. E acima de tudo, essa feira que é promovida pela Cotrijal é um exemplo do Rio Grande que dá certo. Emprende e avança. Olha para frente e vai em direção ao futuro. Antes do almoço, a direção da Expo Direto apresentou a campanha de divulgação do evento em uma coletiva imprensa no Salão Negrinho do Pastoreio. A Expo Direto ocorre de 7 a 11 de março em Não Me Toque.